Esse é o DJ DM, help, 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 brabo da putaria Esse é o baile Santa Rosa Esse é o baile Santa Rosa Todas essas cadelas que DM tá tocando, vai piranha, escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas Dançando com as tuas colegas Barará bururu, vai vai Essa mina sentando é coisa de louco, jogando, vou ser desmago Tiro, vai vai Barará bururu, barará bururu Essa mina sentando é coisa de louco, jogando, vou ser desmago Tiro, vai vai A Santa Rosa Barará bururu, barará bururu Tentar gostar se tomar tapa na grada Só me olhou porque eu tava degustada Aqui no baile do chamarra Vem Aquele jeito que o pai chamarra Esse é o DJ DM, help, 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 brabo da putaria Esse é o baile Santa Rosa Esse é o baile Santa Rosa Que? 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 Que?